Salve galera, canal louco por onde, já saiu o por onde que foi bem buz aí, da etapa milim. Fazer rapidinho que daqui a pouco vai sair já. Vamos fazer São Paulo, Curitiba, 9 horas. Eita, fica na rodoviária. Aí, leite a cama. Ó, desligou. Já filmar o barulho da máquina pra vocês, pessoal. E aí, o barulho da etapa milim. Leite a cama? Beleza de carro, hein, pessoal? Aqui, ó Leito, cama E, ó Esse é o loucurão de filmar, né, com a primeira mão Filma no carro, aí, ó 209 Filma rápido que tá pra sair Ó, lixeira Ó, água Vamos lá, o pai do banheiro Já vai, sai já? Já Desce, Johnny, que já vai sair Ó Bora Bora, vai descer Só já vai para lá Valeu Valeu Boa viagem aí, Deus acompanhe Boa viagem com vocês Já sai logo por ônibus lá depois Valeu É isso aí, pessoal Ó, esse foi o vídeo aqui do Pemeridão Esbuio 259 É isso aí